Jovem lá fora, ela querendo filme Eu tenendo mais sexo Ela quer ser protagonista na minha vida Mas meu filme é tão complexo Ela vem sexy, fingindo que eu gosto Mas que gosta de mim, que me quer só pra ela Até que no fim, alguém sempre se apega Pega as suas coisas e diz que nunca mais Volta com saudades e me quer bem mais Traz a calma, traz a guerra Faz com calma, faz com pressa Faz a mente, me entende Sempre que eu ligo ela vem Ela diz que sempre rola ela e vai embora Mas nem corra atrás O que o vento leva, o vento dá Eu gosto quando ela quer me dar Vou ter quando vem se focar Se eu ver que você tá me atrasando Com certeza vou me adiantar Eu gosto quando ela quer me dar Vou ter quando vem se focar Se eu ver que você tá me atrasando Com certeza vou me adiantar Eu gosto quando ela quer me dar Vou ter quando vem se focar E se eu ver que você tá me atrasando Com certeza vou me adiantar Eu quero ela só pra mim Mas eu não quero ser só dela Ela quer romance de novela E eu quero viver bem Mesmo que seja na favela Quando eu vou embora Eu fico olhando da janela O meu mundo parece a parada É ela Dape de modelo faz pista de passarela Dape de modelo faz pista de passarela Ela é meu drink e eu não trago Ela é bad e eu não paro Ela sempre diz que o amor cobra um preço muito caro Tudo é madruga eu salvo Whisky mais caro Tudo mais bravo Veste lado no corpo Gata vem comigo hoje o mundo é nosso 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 O que é o mundo é nosso?